Acordo ne assina e a terça semana ne, o objetivo ato investe e a área educação. Leuliu ato rala o construção escola Fatumaca, nebel localiza e a município Baucau, posto administrativo Baucau, Suco, Gariuai, no ensino básico filial Fatulão, Suco, Horlalan, posto administrativo Laclubar, município Manatuto, liu-ruci projeto fundo assistência, ba segurança humana. Ceremonia assinatura entre Governo Timor-Leste e Recetora Educação Nian, lori-ralou construção, no reabilitação ba edifício escola e recetora educação, ne hanessan compromisso Governo Japão Nian com Timor-Leste, hanessan nação IDNB, foi em reta independência, Japão e a ONU compromisso forte ato azul Timor-Leste ba e a linha processo radinação Nian. E a cerimônia assina acordo, ne, Governo Timor-Leste, liu-ruci, Ministério Educação, Juventude e no Desporto, ato agradecimento ba governo Japão, tamabela ajuda Timor-Leste, atuadia escola, liu-ruci projeto fundo assistência ba segurança humana. O apoio ne cada projeto, Governo Japão aloca orçamento remontante do dólar americano, rihunciano luresin. Informação NBZM, acessa Rússia Embaixada Japão, Governo Japão, Laos, foi em apoio da Hulu, que reabilitação escola, e o município Rua, mas bem antes, implementa o programa, e o município Ciracelo. Gasparinha de Souza, Jaime dos Santos, de Iemen. E o município Ciracelo. E o município Ciracelo. E o município Ciracelo. E o município Ciracelo. O que é isso?